Oi gente, infelizmente uma notícia triste envolvendo uma ex-participante do BBB, o maior reality show do mundo que deixou muita gente chocada. Não é normal a gente ver alguém com 37 anos partir. Pois é, Monica Sirianni ficou famosa no mundo inteiro e estava curtindo um fim de semana em Sydney, na Austrália. E aí, num bar com amigos, ela desmaiou e pouco depois que foi levada a um hospital, foi declarada morta. Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte, no entanto, há relato de que os médicos descartaram a possibilidade de um infarto. A polícia também não acredita que alguém tenha tentado matar a famosa. Bom, 37 anos, ela ficou famosa no Gran Fraterno, o maior reality show, o Big Brother da Itália. Curte, comenta, compartilha. Blog social, tchau tchau.